E aí galera, estamos fazendo aqui um sistema para calamulhos, vendo o motor da batedeira, usando o motor da batedeira, motorzinho 110, tem um tacto aqui, estamos montando aqui, vamos ver se vai dar certo, estamos filmando aqui, isso, aí galera, já apuramos aqui, vamos colocar os parafusos, agora os parafusos, vou botar os parafusos ali, aqui é, 4 parafusos, agora não, agora que é só botar as parafusas e apertar, aí galera, agora nós estamos colocando aqui o Catitu, vamos furar, beleza, lá o motorzinho já está colocado de boca, agora vamos furar aqui, o que saiu do Catitu agora, já está colocando aqui a broca, a broca aí ó, vamos furar, e sai assim, parece que vai funcionar viu galera, m Dá vontade, moço, de voltar pro meu celular, se o moço aqui é tudo muito diferente, Estamos montando os parafusos aqui do catitucos Para ficar firme Fiz pamonha daqui a pouco Daqui a pouco nós vamos mostrar ele fazendo pamonha Ralando A gente me respeita E todos tem por mim grande O buraquinho aqui para a massa passar quente Está montando aqui Está montando certo né Elton Meus amigos deu certo viu Está tudo funcionando de boa Olha aí galera Já ralamos os milhos Agora vamos mostrar como é que faz as pamonhas Olá pessoal vou mostrar para vocês Se você quer fazer pamonha e não tem paia de milho Primeiro passo você vai moquear aqui a paia Usar a banana no fogo né Deixar ela que ela está mais firme para trabalhar Olha como é que faz aqui A macinha É olha aí Elton É um tom que tem dentro né É tem um pedaço de madeira né Aí rola Você pode usar o próprio pedido de milho também Para fazer isso aqui Olha aí pessoal Fica bacana Estou usando aqui um pedaço de madeira Mas pode usar o próprio pedido de milho Aí amarra aí né Amarra aí ó Bem amarradinho Viu pessoal Como é que fica top Aí fica assim pessoal Vou mostrar para vocês Olha como é que fica aí ó Aí coloca a Vem aqui ó Você tira a madeira ó Você pode colocar a massa Coloca a massa e só amarra E coloca a massa Olha como é que fica É bom É rapaz É top demais Não esqueça pessoal Tem que moquear a folha Porque se não fazer ela Retira lá não presta Tem que moquear a primeira folha no fogo Para amolecer ficar bem frito Aí galera Aí como é que é feita a manha aí ó Coloca o dentro Comprimento É top demais É feijo Feijo Agora nem tem só Só um Só um Só um Top galera É assim viu galera Feito aí ó Feito na faia da banana Olha o tamanho dessa aí galera Essa aqui é de meta Assim que dá com a uma moça É tudo Tem mais aqui viu pessoal Olha aí ó Já conseguiu essa aí Que fica massa aí ó Olha aí galera Top demais Valeu pessoal Você que gostou Deixe seu comentário Ativa lá o sininho Se inscreve no nosso canal Aqui é da Rota Aqui é Pamonha Goiânia É